Mas a questão é, apesar de eu, com a minha mente libertária, adorar que o Bitcoin fosse a moeda de reserva mundial, e também adorava que isto tirava poder dos governos, por exemplo, fazerem guerra, tirava problema, não é? Outras situações, mas eu compreendo que é preciso haver um big boy que controla o planeta Terra, senão ele não funciona. Ou assumimos que nós vamos compartimentizar e vamos dividir em regiões, como já foi assim, antigamente seria assim, só que cada país terá que gastar muito mais em segurança, porque cada país terá-se, não é? Vamos imaginar, o modelo económico da Alemanha era baseado na energia barata, que vinha da Rússia, que já acabou, nas exportações para a China, que já acabou. Eu vim da China traumatizado. Eu vi carros de 20 mil euros, que eram o mesmo que um carro europeu de 70 mil. De marca que você nunca ouviu falar aqui, não é? Eu tinha lá, eu vi umas 50 marcas, eles dizem que têm 300 marcas, mas nós estamos a falar de uma qualidade... Mas isso é subsidiado, isso é fruto de subsídio, todos esses carros, isso é dupping, é isso? Ou não é? Não é, Renato? Não, não tem subsídio. Esses carros da Tesla aqui não tem subsídio, o cara compra um Tesla, tem subsídio municipal, estadual, federal. Mas na China, eu olhei para os carros e eram, existem fábricas espalhadas por toda a China que produzem os componentes que são utilizados por todos os montadores. Aquilo é um sistema super eficiente. Sim, é super eficiente, mas ele também é centralizado e também é baseado em determinação artificial de tabelamento de preço. Inclusive, quem mais matou, quem mais matou cristão na história, também foi o campeão de tabelamento de preços, não é isso? O Edito Máximo lá, foi do Imperador Romano, que mais matou cristãos, não é isso? Então, é isso, são coisas satânicas. Eu sou o caminho à verdade e à vida, não é de tabelamento de preço, é mentira, não é isso? A Fiat... Por acaso, é mentira. A Fiat... Não, como? É mentira, sim, senhor. A Fiat... Então, o preço tem que ser livre, senão não é verdadeiro. É isso, tem dois canais, inclusive, que se quem estiver assistindo aí puder dar uma olhada... Chris Chappell, tem America Uncovered, Insights & Insights e China Insights. Eles mostram detalhadamente como essas indústrias, é guanchi, é peixada, é baseada em subsídio... Não, mas é baseada em subsídio para a exportação, eu estou a falar para o mercado interno, ou seja, a exportação... É pesadamente... É subsidiada, ou seja, já há muitos anos que a China diz, exportas, eu devolvo dinheiro por trás. E o trem de alta velocidade lá, você acha que algum dia vai dar lucro? Nunca. Então, as obras lá de infraestrutura que os caras fizeram, porra, elefantes brancos, os caras fizeram pirâmides, né? Mas é incrível e funciona. Sim, funciona, mas vai ter um custo e eles vão ter que pagar só esse custo eternamente. E eles já são um país com a idade média maior do que o Brasil, maior do que os Estados Unidos... Sim, sim. E vão começar a envelhecer como o Japão envelheceu. Mais rápido, inclusive, que a fecundidade lá ainda é mais baixa que a do Japão, não é isso? Renato. Sim. Eu também acredito na sua... Eu já percebi qual é a sua visão da China, eu também partilho. E por isso é que eu vou lá todos os anos. Eu não queria lá. Eu não queria lá, porque só o que eu já falei já seria o suficiente para eles montarem um quartinho ali. Olha, eu já falei isso e não me acondicionou nada. Você falou que tinha, como é que chama, feira de órgãos em Xinjiang? Não, isso não. Tinha 5 milhões de pessoas no campo de concentração de Xinjiang, não é isso? Isso, eu não vou lá. Eu falei na questão econômica. Mas a questão é... Você lembra que na sua infância cabelo valia dinheiro? Não, não... Pois é, na Bahia se vendia cabelo. Por que nunca não vendem mais cabelo? O valor do cabelo nominal caiu dezenas de vezes, porque os caras estão tirando cabelo dos escravos de Xinjiang no mundo inteiro. Não sei isso, não sei. Teria que estudar. China Sensor, como é que chama? O Chris Chappell lá conta direitinho isso. Mas, por exemplo, eu sei que existe lá uma zona que os ocidentais não podem ir, não é? Sempre ouve isso, deve passar pelo 15 e 16, não é? Não sei desde quando. Sei que oficialmente eu queria ir a um determinado local passado de jeep e de 4x4 e há ali uma região que não se pode passar, que é a região onde se diz que teoricamente existem essas coisas, não é? E eu ainda não sei porque não visquei o suficiente, eu interessei-me mais pelo componente económico da China e essa problemática que você falava, por exemplo, da idade e da motivação. Eu, nesta vez na China, estive a falar com muitas pessoas e perguntava-lhes que cada vez as pessoas têm mais formação e cada vez a juventude é mais parecida com o mundo ocidental. Em termos de comunicação, antes era muito difícil uma pessoa comunicar com os velhotes, não é? Ou seja, um chinês de 70 anos eu quase que nem consigo falar a mesma língua com ele, é mais por gestos e merdas assim, mesmo como a sua fala e que a aula de um tradutor não funciona. Depende do nível também, não é? Claro que depende do nível, estou a generalizar, mas repare nisto, mas o que eu estou a dizer é, desta vez eu tive a oportunidade, não é? De falar com miúdos 23, 24 anos que estudaram na Europa e aprendi muitas coisas novas, aprendi por exemplo que se você tiver um ordenado de mil euros, a sua reforma vai ser de 300 dos euros apenas, que traz muita mais sustentabilidade a um sistema económico de apoio aos reformados. Também aprendi que isso origina, através da motivação, que eles têm que trabalhar muito no princípio da sua vida, porque eles formam-se, os mulheres formam-se a partir dos 55 e os homens a partir dos 60. Que vai mudar, que não vai ser mantido, que é impossível matematicamente, eles vão mudar isso. Pode não ser possível, porque repare, se tiver que pagar apenas 30% da reforma e as pessoas já tiverem as suas poupanças, as suas coisas, a sua infraestrutura, não sei, eu tinha que fazer contas e são contas complicadas. O que eu digo é, é um país que tem o problema da centralização, que eu critico muito, porque se escolher o caminho errado e isso for um caminho errado a longo prazo, é muito pior do que ser um caminho errado a curto prazo, ou seja, quanto mais se desloca para o sítio errado, pior fica. Portanto, eu acredito que a centralização tem os seus problemas, mas o modelo económico utilizado pela China funcionou para a melhoria da qualidade da população. Inclusive da população portuguesa e brasileira, que teve acesso a toda barata. De toda a gente do planeta Terra. Foi brutalmente desinflacionário. E repare, eu acredito que neste momento devem existir uns 400, 500 milhões de chineses que vivem melhor com os brasileiros, atenção. Com certeza, porque o brasileiro é o médio, isso. Com o brasileiro é o médio. E vivem melhor com o português médio. Porra, se é Shenzhen, Hong Kong, puta que pariu. Não, os cidades, eu nem sei o nome, com 2 ou 3 milhões e com uma infraestrutura impressionante. Foi o que eu lhe falei lá, que a gente estava batendo papo. Tipo assim, as cidades brasileiras, grandes, não tem comparação com as cidades da... Não, não. A minha cidade tem 3 milhões de habitantes, ela não está nem entre as 5 maiores do Brasil. Ela seria a segunda maior cidade da Europa, não é isso? Exato, exato. Na China não estaria nem entre as 5, não é isso? Mas, por exemplo, nós olhamos para a infraestrutura do Brasil, é uma anedota, a maioria da China. É uma coisa... Eu digo-lhe, eu olho para o que a China fez. E com todas as críticas que eu tenho ao sistema político utilizado, não é? Que eu não sou propriamente, digamos, comunista. Mas aquilo, em termos de desenvolvimento económico, funcionou. O que a União Soviética fez foi um milagre? A União Soviética saiu de um país bem eminentemente agrário para ter bomba atômica em 20 anos, não é isso? Sim. E mandar gente para o espaço em 30. Isso foi um milagre ou não foi? Eles mandaram gente e mandaram satélite antes dos Estados Unidos ou não? Mas passava muita gente de fome ainda. Ou seja, na China, eu sei que ainda existe. Eu sei que ainda não tiraram da pobreza todas as pessoas. Mas, olhando para o que já fizeram, mesmo saindo da propaganda das cidades principais, que são incríveis e é muito para fazer barulho, mas, olha, entrando na parte, digamos, até, digamos, dos campos e onde existem vilas e aldeias, eu não posso dizer que a China não é já de um dos países mais envolvidos do planeta Terra. Miguel, o negócio é o seguinte. Durante mais de 90% da história da humanidade, da história escrita dos últimos 10 mil anos, os países mais ricos do mundo eram a Índia e a China, não é isso? Isso, por causa, não sei. Mas é... No Império Romano, já tinha quatro vezes mais gente na Índia e na China do que no Império Romano. Que no auge não teve 40 milhões de pessoas, não é isso? Não sei, eu não sei. É isso. Sempre teve muita gente na Índia e na China. Esse é o normal da história da humanidade. É a Índia e a China se alternarem entre o lugar que tem mais gente e que tem mais riqueza, não é isso? Como é que um país como Portugal vai disputar riqueza com um país que tem 1.5 bilhões de habitantes, não é isso? É impossível. Isso é impossível, não é isso? Agora, você tem que ver... Mas, por exemplo, se for per capita é possível. Olha para a Suíça, olha para os países... Pois é, Portugal per capita dá uma surra na China, não é isso? Já não está muito longe, cuidado. Já esteve mais longe. Ou seja, Portugal per capita deve ter um PP de 40 mil e a China deve estar para já 24. E estamos a falar de muita gente ainda pobre. Ou seja, o trabalho e a motivação produz um milagre econômico nos países. Mas, nesse caso, não foi só isso. E os chineses têm motivação e trabalham. Por exemplo, o Brasil cresceu esse ano 3,5% com um governo, com uma corrupção sem precedentes. Você viu o que aconteceu no Brasil recentemente? O cara tirou o X do A, se irritou com o Elon Musk, inclusive puniu outra empresa só porque o cara era sócio. O Stalin que não tira um centavo do Brasil. O Brasil está num colapso de instituições. Mas, Renato, imagina uma coisa. Cresceu, mas a qualidade de vida da população melhorou? Melhorou porque aumentou o gasto público. Quando aumenta o gasto público, você tem uma melhora de curto prazo. Mas está a sacrificar o novo prazo. Você está a sacrificar o futuro. O que a China fez foi exatamente isso com a política do filho único. A China, nos últimos 20 anos, passou por um negócio que ele chama de dividendo demográfico. Nunca houve na história da China, em 10 mil anos, tantos adultos para tão poucos velhos e jovens. Isso gera uma explosão de produtividade. Mas, por exemplo, nas fábricas que eu visitei, estavam completamente focados na automatização. Ou seja, será que eles já não sabem que havia feito isso? Eles vão tentar. O Japão está tentando robotizar há 30 anos e nem por isso não consegue crescimento nenhum. Mas será que não será possível agora? Não sei. Por causa do AI? O Japão também está tentando. O Japão está automatizando desde que a gente nasceu. Mas não havia tecnologia, não é? Agora já... Isto pode ser uma revolução, não é? Não é. Eu acredito que eles podem ter ganhos marginais. Mas o nível de crescimento que a China teve nos últimos 20 anos não vai ser nem um décimo dos próximos. Ok. Isso também estamos de acordo. E o gasto público lá tende a se aumentar exponencial. Mas também se tivesse o mesmo em 6 anos dobrava o PIB. Pois é. Ou seja, a termina é demais, não é? E uma criança não custa para o Estado um vigésimo do que custa um velho, não é isso? Criança não recebe aposentadoria. Criança não tem negócio de... Como é que chama? Remédio de diabetes, pressão alta. Isso, isso. Tem custo muito inferior. Mas aquele Estado é um bocado mais frio. Se calhar não se interessa tanto pelos velhos como, por exemplo, na Europa e no Brasil. Não sei o que eu quero dizer. Rapaz. Ou seja, sei lá como é que aquilo vai ser. A questão é, são mentalidades diferentes, são culturas completamente diferentes. Por isso é que eu gosto de visitar e ver com o meu próprio olho. Vamos chamar assim. Os chineses... Quando eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez em 98, não existiam 200 mil brasileiros aqui. Quantos brasileiros o senhor acha que tem hoje nos Estados Unidos? Os Estados Unidos hoje? Eu vou dizer o número é sorte. Vou dizer 5 milhões. Tem 2 milhões. Dois. Eu acredito que até o fim da próxima década vão ter 5, o senhor não acha, não? Quantos chineses de verdade, que eles chamam de rede de bambu, tem no exterior? É mais de 300 milhões. Essa... 300 milhões? Tem o que eles chamam de rede de bambu, que são chineses, filhos e netos de chineses, não é isso? Pessoas que falam chinês dentro de casa. Tem mais gente e muito mais riqueza de chineses fora da China do que de brasileiros no Brasil. É isso. Eles chamam de rede de bambu. A classe média, os ricos na Indonésia, em Singapura, em um monte de lugar não são chineses? Sim, tem muito rico chinês. Pois é, é isso. Ou pelo menos que falam chinês. É isso. Agora, se esses caras... Na Malásia... A conta... Tipo assim, foi o que eu falei. Durante mais de 90% da história da humanidade, os lugares mais ricos do mundo em acumulação, não em absoluto, não em proporcional, per capita, mas os impérios que tinham eram Índia e China, porque tinha mais gente, não é isso? Isso. É isso. Essa riqueza, a questão é essa. Nisso não é só conversa. Se não valer a pena pras pessoas que têm riqueza ficar lá, eles vão ficar lá? Não. É, a tradição de lá, inclusive toda a família do Mal morreu 21 dias depois, né? Camarilha dos quatro, não é isso? Eles mataram a mulher e os filhos e todos os parentes de Mal. Você acha que esse Xi Jinping mandou prender, humilhou o cara que botou ele lá no último... Não, ele não prendeu, o cara humilhou publicamente. Podia ter prendido de manhã, mas ele queria que fosse na hora ali pra ele ser humilhado. A tradição nilenar lá é o expurgo. Xi Jinping quer que os filhos dele tenham Bitcoin ou não? Eu não sei. Ele quer que exista Bitcoin? Porque se não existir Bitcoin, talvez o filho dele não leve nada, não é isso? A tradição lá é o expurgo. Ele sabe que um dia ele vai sair do poder e a família dele que não estiver na China vai ser destruída, não é isso? A sua tese, então, é que até os próprios governantes querem que exista Bitcoin. Com certeza. Quanto mais corruptos e violentos eles forem, mais eles gostam de armas. E a criptografia é uma arma usada em todas as guerras relevantes nos últimos 5 mil anos, não é isso? Mas a sua tese, então, é que como forma de escapatória, como forma de se conseguirem movimentar, usam a moeda porque é uma forma de distribuir pela família. No Brasil, o uso de dinheiro físico cai a metade a cada 30 meses. Em Portugal, acredito que seria semelhante, não é isso? Sim, o dinheiro está a ser cada vez menos utilizado. Vai acabar a moeda física relevante nessa década? É, acho que sim. Pois é. Pessoal, essa vai ser a única alternativa. Quem não tiver Bitcoin em autocustódia, e inclusive a maioria dos países vão restringir isso, não vai ter acesso nem à internet livre. Acesso à internet na próxima década vai ser biométrico, vai ser um controle absoluto. Pra você ter acesso à internet, um VPN, uma coisa assim, você vai ter que ter um dinheiro livre. Acho que vai ser isso em todo mundo? Ou nos Estados Unidos será diferente? É, tem um cara chamado Hans Hermann Roupa, deixa eu falar? Como? Hans Hermann Roupa. Escreve Roupi. H-O-P-P-E. Ele é um dos grandes libertários. Ele tem um livro, Democracia, o Deus que falhou. Ele é um dos, eu acho que é o mais importante libertário ainda vivo, que produz e tal. Ele tem uma tese de que os países menores tendem a ser mais livres que os maiores. Inclusive, sempre que eu digo que o Bolsonaro lá foi um bunda mole, foi a cadela do PT, que foi o governo mais feminista, aí eles dizem, ah, fazer o que Bukele fez é fácil porque o país é pequeno. Na verdade, é o contrário. É fácil pra um vagabundo matar o prefeito e difícil matar o presidente, não é isso? Porque quanto maior o país, mais o cara tá afastado da população, não é isso? Tanto que as grandes revoluções comunistas foram países gigantescos, o maior de todos, né? China e Rússia, né? É isso. É, é... É... Eu acredito que os países menores, eles vão ter uma motivação muito maior pra abrir as pernas. É o Salvador, ganhou ou perdeu abrindo as pernas pra Bitcoin. A Suíça agora, que inclusive apareceu o Fraga, que fugiu do Brasil há 10 anos atrás. Tem cantão da Suíça, Tzug, que você paga lampição e nunca mais você paga imposto de renda. Nenhum, nem susp... Nem se... Tem, inclusive, o acordo lá que se mudar a lei, você continua sem pagar nada, não é isso? Não tem o Crypto Valley lá em Tzug? É isso, a Suíça se deu bem ou mal, abrindo as pernas pro Bitcoin. Não tem que pagar sempre 300 mil euros por... Não, tem um lampição, você paga uma vez. Não, não paga uma vez, paga todos os anos. Ele vai fazer um cálculo de perpetuidade desse negócio lá. Tem vários escritórios de vacacia, inclusive você entra no site lá e você paga. Você só paga uma vez? Eles vão botar um valor miserável, entre 10 e 20% do seu asset, e depois você não paga a porra nenhuma nunca mais. Ah, ok, tudo bem. Mas mesmo assim é caro, 10, 20%. Depende do que você fizer, se você for um trade, depende do quanto você tiver, não é isso ou não? É, depende do quanto tiver, quanto é que tem a expectativa de ganhar, depende das contas. Pois é, eles fazem, botam uma conta... Mas eu não sabia que existia isso, o LampSum paga uma vez, só. Mas pro Crypto Valley foi bom ou ruim abrir as pernas pro Bitcoin? Chegou muito milionário lá? Pra El Salvador for ruim?